E eu já estou aqui ao lado de Marcos André Martins, fazia tempo que você não vinha. Saudade, tudo bom? Tudo bem, tudo e você? Bem-vindo. Especialista em pudim. Tem coisa melhor do que receber uma pessoa que é especialista em uma das coisas que você mais ama? É muito bom, né? Bom demais, né? E olha que delícia, a variedade de sabores que você pode vender, que você pode fazer pra vender, é mais uma sugestão das terças-feiras aqui do Revista, que sempre oferece a você uma opção de faça e venda. E hoje você vai aprender com o mestre, tá? Tá? Pudim de paçoca. Da última vez ele fez aqui um pudim de chocotone, que estava um negócio... Foi pro Natal, né? Foi. Muito bom também. Foi um sucesso, estava divino, gente. Agora você aprende a fazer um pudim de paçoca, lembrando que a gama de sabores é enorme. E aí a gente vai aprendendo aqui também a fazer substituições, né? De como é que você pode mudar o sabor, de uma forma bem simples, né? Bem simples. Beleza. Vamos para os ingredientes, então? Vamos. Depois a gente vai falar de custos pra vocês, tá bom? Legal. Vamos lá. Para fazer o pudim de paçoca, você vai usar uma lata de leite condensado, uma lata e meia de leite, pega a mesma medida da lata, né? Exato. E usa para medir o leite também. Quatro ovos. E dez unidades de paçoca daquela de rolha. A gente não pode falar o nome, mas tem uma bem famosinha, né? Tem também a quadradinha, que é a mesma coisa. Pode ser a rolha ou aquela quadradinha. Aquela que tem o coração no meio que não pode falar também? Não, o coração não. Não, do coração? O coração ela dá um sabor diferente. Ah, porque ela é muito salgadinha? Ela tem um pouco de sal. Ah, tá. Tá bom. E aí você vai fazer o caramelo também, né? Para deixar ele mais gostoso, mais bonito. Você vai usar 200 gramas de açúcar refinado e 100 ml de água quente. Só isso. Isso. Pouquíssimos ingredientes e um resultado fantástico, né? Fantástico, fácil de fazer. E aí, vamos começar? Vamos. Vamos começar pelo caramelo. Pelo caramelo? Vamos lá, melhor, né? E ó, lembrando que já temos aqui no Insta uma foto lindíssima. Esse pudim, gente, ele tá até com brilho na foto do Instagram. Que é para te chamar mais atenção ainda. Olha que delícia. É super bonito, hein? A foto não ficou incrível? Entra lá no arroba revista da cidade e já manda a sua pergunta. Aproveita que o especialista tá aqui e ele pode responder enquanto a gente tá no ar, tá bom? Então, Fran, aqui tem os 200 gramas de açúcar. Tá. Fogo. Um fogo médio, não muito... De médio pra baixo? De médio pra baixo, porque aí você tem um controle melhor, né? Então, na verdade, o açúcar você pode colocar ele aqui, dar uma esparramada e vamos deixar ele começar a ficar caramelado em volta. Aí, quando ele atingir esse processo, tem que tomar muito cuidado, porque é onde você pode amargar a calda. Então, você tem que começar a mexer, mexer, mexer. Ele vai virar uns torrões de caramelo. E aí vai derretendo os torrões também. E vai ficar... Aí você tem que deixar uma cor de um caramelo médio. Tá. Porque quanto mais você deixar antes de colocar água, mais amargor vai ficar a calda. Entendi. Então, na hora que ele atingir esse ponto, coloca a calda e ele derrete os torrões sozinhos. Tá bom. Tá bom? Beleza. Enquanto isso, a gente consegue já... Tem gente que defende que não é pra mexer o açúcar em momento nenhum, né? É, isso é muito pessoal. É muito pessoal, né? Mas não muda muita coisa no resultado. Porque mexendo ou não, ele vai derreter. Na verdade, você tem que mexer, porque se você deixar, como eu falei, ele começa a caramelizar A queimar na lateral. E no fundo, porque é onde tá mais calor. E aí ele vai ficar preto rapidamente, porque a hora que o açúcar atingir 100 graus, ele já começa a derreter. Tá. E aí que você tem que tomar cuidado pra não ficar preto e amargar. E é o momento mais cheiroso do pudim, né? É o mais gostoso. É aquele momento que a vizinha bate na porta e fala, oba, tem pudim, mas tá... Perfuma a casa inteira. É cheiro de fim de semana. Eu lembro da infância, quando eu sinto esse cheirinho maravilhoso. Vamos ver se tem perguntas aqui pra você já. Ah, gente, ó, as perguntas sobre... do plantão pet, em outra foto, que o pessoal vai postar daqui a pouquinho, tá? Na foto do pudim, ainda não. Ó, a Márcia dizendo aqui, deve ser delicioso. Josimar falando coisa boa demais, sobremesa pro jantar de hoje. É, bom demais mesmo. Que delícia. E esse processo leva o quê? Uns 5, 10 minutos? É, em torno de um... entre 5 e 7 minutos. Depende muito da potência do seu fogão. Tá. Né? Normalmente, na dona de casa, a maior, grande maioria tem a chama mesmo, né? Mas, olha, aqui você já começa a ver que... Ó. Ah, já tá borbulhando, ó lá. Ele já tá borbulhando. É hora de começar a mexer. Aí é a hora de começar a mexer. Se quiser diminuir um pouquinho um pouco. Porque esse fogo, ele é... Quando ele vem, ele vem de uma vez, viu? Ó, tem gente já aqui comentando. A Márcia. Que bom! Até que, enfim, entendi como fazer a calda. Porque esse é um segredinho. Tem um pouco do gato, né? Você sabe que isso é o grande medo, né? De quem vai fazer o pudim. É. Algum... Algumas pessoas... Você quer que eu te estraze? Você quer que eu te estraze? Você quer que eu te estraze? Isso, por favor. Debaixo. Aí. Tá. É... É o momento da calda, o grande segredo, né? Várias pessoas fazem o caramelo direto na forma, inclusive. Você coloca o açúcar, faz o caramelo... Já derrete na própria forma. Aí você não acrescenta água. Ah. Aí o caramelo endurece todo em volta, aí você despeja o pudim. Você dá aquela... Aí o teu pudim, ele vai ficar por inteiro com a cor do caramelo. Caramelado. Isso. Eu gosto muito. Que, aliás, é como o jeito que a minha mãe faz, como eu tava te falando antes. Que eu sou muito fã do pudim dela também. Olha histórias bacanas que eu gosto de compartilhar aqui, ó. Como a da Renata. Bom dia, Rê! Essa hora é sensacional. E é muito importante porque nos ajuda demais. E agradeço a vocês por isso. Estou vendendo o bolo no pote e faz o maior sucesso. Olha aí que legal. Que legal, né? Muito bom saber. Isso é bacana. Que a galera tá aproveitando essas dicas pra, né? Ganhar dinheiro, aumentar a renda da família. Isso é muito bom. A Andrea quer saber o seguinte. Não fica muito doce? A paçoca já é doce. Como eu consigo tirar um pouco do doce nesse caso? Ou não fica doce demais? Não, na verdade, ele fica com mais doce do que o pudim normal, né? Porque a paçoca é doce, como ela disse. Ele vai ficar um pouco mais acima do que o pudim tradicional. Ah, tá. Tá bom. Tá bom? Olha, aqui já começa a cor. Então pra quem gosta de um doce um pouquinho mais doce, né? Senão não faz o tradicional. Mas é sucesso, viu? Não tem quem não goste. Tá vendo a cor? Sim. Então você pode deixar um tom mais acima, baixa o gosto da pessoa que tá fazendo. Eu gosto de deixar ele assim. Aí a gente já acrescenta a água. Vai dar aquela endurecida na hora. Você colocou água quente, né? Água quente, é. E aí toma cuidado, que é esse momento que você pode queimar, porque sobe o vapor de água, né? Ah, a senhora tem que tomar cuidado. E aí é só deixar os torrões derreterem, mexendo sempre até o torrão derreter. Tá bom? Voltar pra cozinha, ver como é que ficou o caramelo. Então ele incluiu a água, aí formaram aqueles torrõezinhos. É só ficar ali com um pouquinho de paciência que eles derretem todos e fica uma calda perfeita, né? Ah, já derreteu. Olha aí. Ai, que delícia. O cheiro tá bom, hein? E agora, o próximo passo. Agora vamos desligar. Pode desligar? Pode desligar. Tá. Agora vamos... Ups. Desculpa, Saulo. Qual o próximo passo? Vamos lá. Agora é bater o pudim, né? Então, vamos colocar... Sempre saborizar o leite, é um segredo. Então, tudo que você for fazer de sabor, coloca o leite, o sabor que você quer, bate, ele dá uma saborizada e depois você põe os outros ingredientes. Ah, então primeiro o leite é a paçoca? O leite é a paçoca. Tá. E isso vai valer pra todos os outros sabores de pudim que você fizer? Eu faço com todos os demais, exato. Tá. Sempre o saboriz. O sabor que você precisa ou aumentar a quantidade de leite condensado, ou a de leite, por causa do tipo de fruta. Não. Não? Não. É sempre essa mesma base. É sempre a mesma base. Tá legal. A única coisa que você precisa diminuir, vamos supor, você vai usar um café. Tá. Então, você vai colocar lá 100ml de café, você diminui 100ml do leite. Ah, sim, porque já colocou bastante líquido. Isso, exatamente. Aí você não coloca café, por exemplo, café solúvel em... não, é o café passado. Pode ser qualquer um, qualquer um. Um expresso pra ficar mais intenso, né? Um espantinho, que delícia. Muito bom. Então vamos lá pro sol bater agora, né? Agora é só bater. Sobe o sol, querido Galdino. Pronto, é rápido. Só isso, assistente? Isso. E aí é o seguinte, lá na loja eu prefiro coar, porque ele vai ficar um pudim mais fininho. Mais fininho. Mas se for fazer em casa, mesmo pra vender, você pode deixar. Porque o gostoso é você conseguir... Perceber a paçoquinha ali também. Mastigar um pouco a paçoca, né? O amendoim, né? Mas você prefere ele mais lisinho. Eu deixo mais lisinho, né? No fundo, você vai ver depois, ele acaba formando uma camada pequenininha do amendoim, da paçoca. Porque ele sobe. Mas eu tiro essa parte mais grosseira, ó. Tá. Tá, isso aqui você pode tirar. Tá bom. Ó, tem pergunta boa pra você aqui, ó. Que, aliás, é um dilema, né, de quem faz pudim. Você gosta com ou sem furinhos? É, sempre tem essa preferência. O meu, sem. Eu prefiro sem. Mas tem gente que gosta com. E aí tem uma pergunta aqui pra você, da Fábio. Ela diz o seguinte, o que determina se o pudim terá ou não furinhos? Então, depende muito da maneira como você bate no liquidificador, a quantidade de tempo que você fica batendo, porque ele vai formar bolhas de ar. Quanto mais bater, mais chance dele ficar irado. Mais chance de ficar irado. E uma das coisas que é primordial é a temperatura constante do forno. Então, assim, se você tiver uma temperatura que ela for constante, aquela entrada de calor, perfeito? Porque dependendo da região, da casa, você tem muita oscilação. Sim. Então, o forno diminui, aumenta. Então, você não tem aquele cozimento o tempo todo naquela temperatura. Então, é importante também pré-aquecer o forno. Sempre pré-aquecer. Pra já entrar naquela temperatura ideal. Sempre, sempre. Você deixa o forno pré-aquecido. Então, na temperatura uniforme, eu consigo menos furinhos. Isso. Tá. E o lance de bater menos ou mais, né? Tá bom. Algumas pessoas preferem colocar numa tigela os ingredientes, só com foyer e mexer. Nem usar o liquidificador. Nem usar. Porque daí tem menos. Isso. A era menos, né? Legal. Então, assim, eu coei, voltei ele aqui pro liquidificador. Agora, vamos colocar... Abater com os ovos? Os ovos. Tá. A Rosana tá querendo saber, pra vender, como faz pra conservar? Tipo, embalagem, validade? Então, o pudim, ele dura, em média, entre 5 e 7 dias. Depende muito do sabor que você vai usar. Tá. Se você tá usando um ingrediente fresco, se você tá usando um ingrediente processado, né? E aí, você tem um tempo maior ou menor de durabilidade. Por isso que eu falo entre 5 e 7. Tá. Então, dependendo da fruta que você tá usando. Pode ser que dure menos, né? Legal. Aí, aqui, a gente colocou os ovos, colocou o leite condensado. A Nanda quer saber qual o tamanho da forma que você usou naquele grandão bonito. Essa forma é uma forma pra 1 quilo. O diâmetro da boca dela é de 20 centímetros. 20. Tá bom. Bora lá subir o som de novo. Mais perguntas sobre os furinhos. Gente, é uma polêmica essa história dos furinhos, né? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Perdi. E o próximo passo agora, qual é? Agora, aquela calda que a gente derreteu, ela tá quente, então ela vai tá bem mais líquida. Mas quando ela esfria, ela fica com essa consistência. Ah, parece um caramelo daqueles que jogaram no sorvete, né? Aí você pega a forma, coloca o caramelo. Nossa, coisa linda. Também, o desejo de cada um, a quantidade que quer mais, menos, enfim. Aqui tem aproximadamente uns 150 ml de caramelo. Hum, 150 ml, tá? Isso. Aí a Maria, achei a pergunta dela. É verdade que tem que deixar o pudim descansar por uma hora pra ficar lisinho? Depende muito daquilo que eu falei, do ingrediente que você vai fazer. Então, assim, se você fizer bater, fazer num foyer, você não precisa, você põe. Se você quiser deixar um, por exemplo, aqui vai paçoca. O de coco também não precisa e outros. Se é um pudim tradicional, deixa ele descansando um pouco e depois você coloca pra sá. Porque faz sentido, né? Se a gente bater no liquidificador, se a gente deixar ele descansar, as bolinhas vão subir. Exatamente. Né? Aí ela fica toda por cima na hora que você vira. Ele vai ficar lisinho, legal. Um outro segredo, pra calda também não subir, muita gente joga o pudim aqui, né? Coloca no centro. Ah, joga no meio. Então você despeja no centro. Aí ele vai despejando. Ai, que dica boa. Olha aí. A calda não sobe. Legal. Muito bom. Perfeito. Agora, tempo de forno. Conta pra gente. Tempo de forno, aproximadamente uma hora, uma hora e dez. Depende muito do teu forno. Do forno a quanto? A 200 graus. 200 graus pré-aquecido, uma hora mais ou menos. Em banho-maria, coberto com papel alumínio, em torno de 60 minutos a 70. Uma hora, uma hora e dez. E qual o aspecto dele, assim, pra gente ter certeza de que ele tá pronto? Como é que ele fica, carinha dele? Então, você vai sentir, ele fica um pouco firme. Na hora que você tira do forno, você sente ele firminho, como se fosse uma gelatina mais durinha. Tá. Ele tá no ponto. Tá no ponto já. Legal. Voltando pra cozinha. Ah, tem perguntas sobre como desenformar também. Eu vou ver o nome da Lindinha já ali. Mas ela quer saber se a gente deve desenformar quente ou frio? Frio. Sempre frio. Sempre frio. Então, saiu do forno, vai pra geladeira direto? Não. Você espera ele esfriar normalmente, em temperatura ambiente. Esfriou, geladeira, pelo menos umas três, quatro horas. Tá. Aí, desenforma. Aí, ele bem geladinho, você desenforma. Tá bom. Beleza. Ah, ele forma uma casquinha. Ele forma aquela casquinha que eu te falei. Se você deixar aquele residual da paçoca, ele vai ficar com mais casquinha ainda. Tá. Então, banho-maria, coberto com papel alumínio, 200 graus, forno pré-aquecido, em torno de 60 a 70 minutos. Tá bom. Tá bom. A pergunta foi da Indy, sobre quente ou frio. Beijo, Indy. Aí, você tirou. Esse aqui já está gelado, que é um outro que eu trouxe. Então, você coloca uns 15 a 20 segundos na chama do fogão. Pode pôr direto. Só pra dar aquela descoladinha. Uma aquecidinha de leve. Passa a faquinha em volta. Aí, a gente passa a faca. Superficial. Você não precisa ir com a faca até o fundo, viu? Porque você acaba machucando o pudim e aí ele pode ficar feio. Ó, a pergunta da Beni, ela quer saber o seguinte. A gente faz na panela de inox, mas sempre fica amargo. Por quê? Será que tem a ver com a calda, então, e não com a panela? Não, não. É a calda. É a calda, né? Ela está deixando a calda além do ponto. Amargar. Ela começa a escurecer, ela já amarga. Tá. Aí, a Luciana quer saber... Não, não é a Luciana, não. Deixa eu ver aqui. A Cris, coração, posso colocar amendoim torrado, sem sal e triturar no lugar das paçoquinhas? Pode, vai dar um sabor um pouco diferente. Tá bom. Tá bom? Legal. Vamos desenformar, então, pra ver essa maravilha. Aí. Virou. Ah, e a caldinha já escorrendo do lado. Gente, que coisa maravilhosa. Presta atenção. Aron, vem estrear seu momento cozinha de um jeito fantástico. Eu estava aqui quietinho, só olhando o tempo todo. Bom dia, chefe, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Você vai se dar bem. Nossa, dá um medo essa hora. Meu primeiro dia aqui na cozinha, ó. É, já me dei bem. Deixa eu passar custos. E aí é decorar. Você pode decorar com a paçoca, pode decorar com amendoim torrado, o que você quiser. Tá bom. E aí a decoração também é a gosto. Tá. Pode ser do lado, em cima. Enquanto você decora lindamente, a gente vai falar de custos, então, pode colocar a tela aí pra gente ver quanto custou. Ingredientes do pudim. R$25,00, esse preço já com a embalagem, porque o Marcos estava explicando que ele vende sempre com as forminhas de alumínio. Exato. Mas você pode baratear usando outros tipos de embalagem, como por exemplo a plástica. Essa embalagem, esse culto da embalagem é com aquela embalagem de plástico, porque você desenforma e põe a tampa. Se você for vender com a embalagem de alumínio, fica mais. Tá, entendi. Então esse é com a de plástico, tá gente? Incluindo a embalagem. O rendimento é um pudim de um quilo, tá? Sugestão de venda R$55,00, você tem um lucro de R$30,00 por receita. Se porcionar, se vender nas porçõezinhas menores, o lucro é maior ainda? É maior ainda. Você vende por quanto? Eu também vendo lá na minha loja, todos os pudins eles vão na forma de alumínio. Então, um pudim desse dá aproximadamente 10 forminhas. 10 forminhas. Você vende a quanto cada um? Na minha loja vende a 10. 10 reais? É, com a por causa da forma. Exatamente. Um baita lucro lindo. Maravilhoso, hein, gente? Boa ideia. É que aí se você tem, no meu caso eu tenho a embalagem, eu tenho a caixa, eu tenho a sacola, eu tenho a fita, enfim. Tem um espaço, um lugar. Então você tem um custo maior, né? Lógico, claro. Vamos cortar então, essa delícia. Sem furinhos, né, Rê? Esse aqui tá sem furinho. Olha que lindo. Ai, meu Deus. Que lindo. Você é formigão também? Eu sou formigão também. Ainda mais de pudim, né? Por que ele tá delirando junto comigo aqui? Eu tava de olho aqui na receita porque eu não sei fazer, tá? Mas eu aprendi junto com vocês. Podia ir uma receita brasileira, Marcos? É. Na verdade, na verdade... Olha isso. Hum! Você viu que ele fica bem... Nossa! Um monte de gente olhando aqui, tá vendo? Todo mundo quer. Todo mundo salivando. Olha a cara da Raquel. Olha a paçoquinha. Ainda vem com decoração, ainda com requinte de crueldade. É, pois é. Olha que delícia. Põe crueldade nisso. Coisa boa. Obrigado, Rê. Obrigada. Ai, posso pedir um favor enquanto experimento essa aqui? Desenforma aquele de leite em pó. Olha só. A pidoja não vai aguentar. Olha isso. Você viu como ele deslizou? Olha aqui, ó, gente. Sem furinho nenhum. Deixa eu mostrar aqui, ó. Lindo, né? Ó. Gente, que delícia. Vamos lá? Vamos juntos? Uhum. Uhum. E aí? Nossa, que espetáculo. Tá muito bom. Você achou que ficou muito doce? Uhum. Não fica. Não. Não é um pudim muito doce. Ele é um pouco mais do que o tradicional, mas ele não chega a ser um pudim muito doce. É a paçoca, né? É. E deixa um pouquinho mais doce. Mas tá uma delícia. É bom assim, né? Vem trabalhar, come, ganha um pudim. Assim tá bom, né, gente? Gente, nossa, espetacular. Dá uma dica de como fazer esse de leite em pó? Tem que substituir alguma coisa na receita? Então, na verdade, você pode usar, ao invés de você colocar a paçoca, você vai colocar o leite em pó. É o pedaço todo. Hum. Então, a quantidade de leite. Isso. Leite condensado é todo igual. Tudo igual. E a mesma quantidade de paçoca. Então, você tira a paçoca. E põe o leite em pó. E você coloca... Na verdade, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar pra uma receita dessa de um quilo, você vai substituir. Ao invés de você colocar 400... Uma latinha e meia de leite, você coloca só... Você dobra a latinha, você coloca três e você vai colocar em torno de uns 150 gramas a 200 gramas de leite em pó. Hum, hum. Tá. E bate e o restante é tudo igual. Deve ficar maravilhoso. Eu vou provar. Ó, esse aqui. Diretor, eu sei que você é completamente louco por pudim, assim como a gente aqui no estúdio. Você precisa subir aqui. Lindíssimo, né? Nossa, mas você não tá acreditando. E gostoso. Sabe aquele pudim que não tem explicação? É melhor eu parar de falar que você não encontra adjetivo. Não tem explicação. A explicação tá aqui, Ria. A explicação tá aqui. Aí, ó. Tá quase no meu. Hum. Não comendo rápido pode a tempo, né? Hum. Deixa eu cortar esse aqui pra vocês em casa verem, ó. Ó. Esse é o leite em pó. Ó, que delícia. Hum. É bom, né? Bem gostoso. Silêncio, né? Por que será? Isso. Nosso endereço... Conta pra gente que eu quero que matasse aqui, ó. O site é www.senhorpudim.com. O Instagram é... Isso é Moema, né? Moema. Na Alameda dos Aikás, 471. Uhum. O Instagram é senhorpudim... Senhor underline pudim. Tá. E o Facebook é senhorpudim. Hum. Obrigado. Foi o senhorpudim mesmo, né? Olha, eu tô reverenciando aqui o Marcos, gente, porque realmente... Olha aí, ó. Foi muito bom, ó, gente, ó. Matamos. Deu tempo hoje. Eba! Senhorpudim.com.br, Marcos André Martins. Obrigada. Obrigado, viu? Por favor, não demore a voltar. Tá jóia. Espetacular. Maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, muito bom. Arão, daqui a pouco a gente se vê. Pode deixar. Qual mais um pedacinho por mim? Ah, mais um? Nossa, sim, hora. Esse é aquele pudim que você fica repetindo. E olha, pra quem tava na dúvida se fica muito doce, não fica. Eu tô com vontade de repetir e eu não gosto de doce muito doce. Eu por mim, ó, metade pode reservar que é meu.